Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre tá lá quando eu preciso, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida.